Já é tarde e eu pensando aqui o que eu vou fazer Saí de casa e fiquei longe de você Paguei tudo na minha vida pra crescer E para sempre eu quero te ter Me sinto preso aqui nesta cidade Dentro do apê sem liberdade Horas estudando até tarde E tudo esconde de você Mais uma canção que vem do meu coração O desespero dessa eterna paixão Meu amor não se acaba por você E para sempre eu quero te ter Mais uma canção que vem do meu coração O desespero dessa eterna paixão Meu amor não se acaba por você E para sempre eu quero te ter Eu amo você 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 Amém.